Olá a todos, pela primeira vez neste canal vamos fazer um vídeo de unboxing. Neste caso particular vamos fazer o unboxing do telescópio terrestre SV Boney SV13 de 2060x80 que nos foi enviado pela marca para avaliação. Trata-se de um telescópio de gama média baixa com uma relação muito interessante entre as suas características e o respectivo preço. A caixa chegou no correio exatamente como se pode ver no vídeo, apenas envolta em plástico transparente. Pessoalmente preferia que tivesse sido embrulhado em plástico preto para ocultar o seu conteúdo. No seu interior temos uma camada espessa de material de embalagem, dentro da qual podemos encontrar o óculo, bem protegido na sua bolsa de transporte almofadada, juntamente com os manuais em inglês e chinês e o adaptador para smartphone. A bolsa de transporte é de excelente qualidade e fez-me lembrar a bolsa que acompanha o meu óculo topo de gama da Vortex. Oferece muito boa proteção ao óculo e tem várias aberturas, de forma a permitir a sua utilização e fixação ao tripé, sem o retirar completamente da bolsa. Relativamente ao telescópio, com uma objetiva de 80mm e uma ocular amovível com ampliação variável entre os 20 e os 60 aumentos, parece bem construído e robusto. O seu corpo é completamente revestido a borracha, à exceção do parasol, que é de plástico rígido. Os vários controlos transmitem uma sensação de qualidade igual ou até mesmo superior à de modelos mais caros. Gostava que o anel que permite modificar a inclinação horizontal do óculo tivesse, pelo menos, a posição vertical bem definida, mas não é uma falha grave. Relativamente à qualidade óptica, não me vou pronunciar, uma vez que ainda não tenho dados nem horas de utilização suficientes para dar uma opinião fundamentada. Da pouca experiência que tenho, parece-me perfeitamente adequada a quem pretende um óculo para tiro a 25 e a 50 metros. As tampas das lentes em borracha também são de boa qualidade, ficando perfeitamente seguras nas suas posições. Incluído na embalagem do SV13, vem também o adaptador para smartphone, que, apesar de poder parecer frágil e complexo de afinar, foi extremamente fácil de configurar, ficando o telefone firmemente seguro ao ocular. E assim termina este vídeo de unboxing. Nos próximos meses, quando já tivermos mais experiência de utilização deste óculo, publicaremos uma review detalhada, onde as suas características serão avaliadas de forma isenta e objetiva. Caso estejam interessados em adquirir este telescópio, este encontra-se à venda na Amazon. Consultem o link para a Amazon de Espanha na descrição. Espero que tenham gostado deste unboxing. Se gostaram, por favor partilhem-me nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.